Fala pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos aprender o hino da Vitória na versão da Gabriela Rocha, a música está em Mi Maior, beleza? Não esquece de comentar nesse vídeo de onde você está assistindo, tá bom? Fala aí seu nome, cidade, manda um salve, escreve qualquer coisa, escreve Jesus aí nos comentários aí, tá? Para a gente converter esse YouTube, beleza pessoal? Lembre que o link da cifra está na descrição e se você quiser se tornar meu aluno, o link também está na descrição, vamos embora! Introdução, tá? Lá Maior, Si Maior, Sol Sustenido Menor e Lá com Sétima Maior, beleza? São esses quatro acordes só, tá? Repetindo, Lá Maior, Si Maior, Sol Sustenido Menor e Lá com Sétima Maior, beleza? A melodia da introdução é isso aqui, sobre o Lá você vai fazer aqui, beleza? Nota Dó Sustenido aqui, né? Mas vai tocar aqui, ó. Então é Sol Sustenido, Fá Sustenido, Sol Sustenido e aí você cai no Ré Sustenido aqui e já entra no acorde de Si. Depois Mi, ok? Vai para o Sol Sustenido Menor na mão esquerda e na direita você cai no Fá Sustenido. Aqui, beleza? E aí você vai fazer aqui, ó, Si, Sol Sustenido, Dó Sustenido, e cai mão esquerda, Sol Sustenido e mão direita lá, tá? Vai ficar aqui, ó. Vou tocar bem devagarzinho pra você visualizar, ó. Beleza? Duas vezes isso aqui é a introdução, tá? Eu tô usando aqui a livraria da Classic Pianos, né? Então é um piano norte, tá? Compete, beleza? Continuando, fez a introdução duas vezes, né? É... Vamos lá, deixa eu me achar aqui. Beleza? Aí acabou a introdução aqui, você cai no acorde de Mi Maior, tá? Quem é esse que tem o poder... Beleza? Então vamos lá, tá? Ó, Mi Maior, quem é esse que tem o poder de andar sobre o mar? Si com o Ré Sustenido, ok? Lá Maior, quem é esse, quem é ele, né? Que pode fazer o mar... Essa parte do mar rola um Ré com Lá, tá? Faz assim, ó... quem é... Quem é ele que pode fazer o mar... Se calar, beleza? Então, ó, de novo, quem é ele que pode fazer o mar... Se calar. Exatamente isso, tá? Ó, de novo, bem devagarzinho, ó, quem é ele que pode fazer o mar... Se calar. Aí vai para um Si, Dó sustenido menor, no momento em que a tempestade vier, aqui é um Mi com baixo em Si, te afogar, agora Fá sustenido com Lá sustenido, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar, Si maior, ok? Continuando, Mi maior, quem é o homem que teve o poder de fazer, Si com Rá sustenido, Israel, Lá maior, caminhar por entre as águas do ar vermelho, mesma coisa lá da primeira parte, tá? Caminhar por entre as águas do ar vermelho, beleza? É isso aqui, tá? Se, no momento, no caminho, fez caminho no meio do mar, meu Deus do céu, eu estou ruim de letra, hein? Para o povo, Mi com Si, Israel passar, Fá sustenido com Lá sustenido, do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar, Si com quarta, e Si, o hino da vitória, Lá maior, beleza? A música é um pouco longa, então não vai dar para eu ficar cantarolando as partes não, tá? Continuando agora, vai vir a outra parte agora do Quando Estiver Frente ao Mar. Aqui tem um dedilhado específico nessa parte, mas primeiro eu vou passar os acordes, tá? Vai entrar, ó, Mi maior, Quando Estiver Frente ao Mar, Dó sustenido menor com sétimo, e não puder atravessar, Lá maior, chame este homem com fé, Fá sustenido menor, só ele abre o mar. Dó sustenido menor, não tenha medo, irmão, agora vem Mi com sétimo maior, Se atrás vem Faraó, Lá maior, Deus vai te atravessar, Fá sustenido menor, e você vai entoar, aí vem aqui, ó, E você vai entoar, o hino da vitória, é assim que toca, vai ser Mico sol sustenido, Lá e Si, tá? Então, e, ó, vamos partir do Fá sustenido menor, né? E você vai entoar, o hino da vitória, até aqui, tá? É, considerações, se você não consegue fazer as sétimas, pode tirar elas, tá? Então, você pode tocar aqui, ó, Mi maior, Quando Estiver Frente ao Mar, Dó sustenido menor, e não puder atravessar, Lá maior, chame este homem com fé, Fá sustenido menor, só ele abre o mar, Dó sustenido menor, não tenha medo, irmão, Mi maior, Se atrás, vem Faraó, Lá maior, Deus vai te atravessar, Fá sustenido menor, e você vai entoar, aqui não tem jeito, tá? Tem que fazer Mico sol sustenido, então você vai entoar, o hino Lá da vitória, beleza? Até aqui, tá? Agora, o que que eu vou passar pra vocês? Tem um dedilhado que ele faz nessa parte aqui, tá? São dois dedilhados, na verdade, né? É... Amém. É aqui, tá? Meio doido, né? Mas vamos pegar, vamos lá. Sobre o Mi você vai fazer aqui, a primeira parte, ó. Tá vendo, ó? Que o Mi aqui, né? A gente tá fazendo aqui, tá? Então, ó. 1, 2, 3, 4, E. Beleza? O Dó sustenido menor, você vai manter essa formação. Ele vai mudar só o baixo, né? Beleza? Então, ó. Mi vai ficar aqui. 1, 2, 3, 4, E. Dó sustenido menor aqui. 1, 2, 3, 4, E. Beleza? Lá maior vai ficar aqui. 1, 2, 3, 4, E. Tá vendo aqui a formação? Fá sustenido menor, só vai mudar o baixo. A mão direita continua. 1, 2, E, 3, E, 4, E. Beleza? A segunda parte muda o dedilhado, tá? Agora vai ser o Dó sustenido menor aqui. Ó. Então, ó. 1, 2, E, 3, E, 4, E. De novo, ó. Devagar. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Beleza? Mi com sétima maior, o dedilhado vai ser aqui, ó. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Tá? A formação tá aqui, ó. Tá vendo? De novo, ó. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Beleza? Agora, o Lá maior aqui, tá? A mesma formação anterior. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Fá sustenido menor, mão direita permanece. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Aí entra no mico sol sustenido. E no Lá da vitória. Parou no Si, ok? E aí volta quem é o homem que tem o poder de Fadris Rael. Não vou tocar aqui porque vai só repetir, tá? Já entra a bateria nessa parte. O próximo, quando estiver frente ao Má, não vai ter esse dedilhado. Aí vai normal, né, ó. Beleza? Mi, dó sétimo menor. Lá. Fá sétimo menor. Mico sétimo maior, aqui. Beleza? Lá. Fá sétimo menor. Caiu no Mi agora, tá? Aí agora a gente vai pra outra parte, tá? Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar. Vamos lá? Caiu no Mi. Dá uma segurada. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar. Dó sétimo menor. Chame logo este homem para te ajudar. Lá maior. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Faça o sétimo menor. Pode chamar este homem que ele tem poder. Dó sétimo menor. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Mi. Se nas águas tu passares, não vão te afogar. Lá maior. Faça como Israel que o Mar atravessou. Faça o sétimo menor. E no nome do Senhor, um hino de vitória. Tá? Mi com baixo em Si. Do outro lado, Si. Cantou. Aí, volta quando estiver frente ao Mar normal. Não, ó. Mi maior, normal, né? Quando estiver frente ao Mar. Dó sétimo menor. E não puder atravessar. Lá maior. Chame este homem com fé. Faça o sétimo menor. Só ele abre o Mar. Dó sétimo menor. Não tenha medo. Irmão. Se atrás, vem. Aqui é o Mi com sétimo maior, né? Faraó lá. Deus vai te atravessar. Faça tudo do menor. E você vai entoar o hino da vitória. Aqui, finaliza com a introdução. Entendeu? Então faz. E você vai entoar o hino da vitória. Tá vendo? Aí, aqui, ao invés de cair no Lá, cai no Dó sétimo menor. Outro Lá do Canto. Aí, é que tem que tocar e cantar. É brabo, por mim. Tá do outro Lá do Canto. Eu vou falar os acordes aqui, ó. Tá? E você vai entoar. Mi com baixo em si. O hino da vitória. Aí, volta pra introdução. Ó, Lá. Si. Sol sétimo menor. Do outro lado. Tem um Si aqui no lado, né? Cantou. Volto pra introdução. Sol sétimo menor. Do outro lado. Beleza? Agora, vamos tentar tocar isso aqui. Não sei se vou conseguir cantar, né? Então, vamos lá. E você vai entoar. O hino da vitória. Do outro lado. Do outro lado. Cantou. Consegui? Do outro lado. Cantou. É isso aqui, tá vendo? Vai finalizar aqui. Do outro lado. Cantou. Acaba aqui a música. Beleza? Sou meio ruim pra cantar, né? Mas a gente vai tentando quebrar o galho, tá? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E espero vocês no próximo vídeo.